Música Eu vou roubar uma moça, menininha de serpente Ela quer casar comigo, a família não conseguiu Já me mandaram um recado, não armaram até os dentes Vai chover lá no mundo, se nós topar frente a frente Música Adeus, adeus, preto velho, Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, paraíba, nele e seu jardim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar por mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir Arroca, porra Tô bom Começa de novo? Tudo de novo? Não Tem duas fotos Tem duas fotos que não são dos cangaceiros sem a cabeça Tem duas que tem dois cangaceiros Tem uma que tem dois cangaceiros assim, mortos E tem outra que tá outro cangaceiro morto Mas também não se assustem É uma coisa totalmente bizarra Mas, ah, fazer o que, né? Os cangaceiros A volante queria matar os cangaceiros Ah, esqueci de falar A volante era um tipo de... O lampião matava muita gente Desafiava a volante Que era um tipo de polícia que prendia a meliante Uma vez Então, não se assustem Tem cangaceiros que tão até com o olho aberto com a cabeça cortada assim Então, não se assuste Os olhos revirados Mas, por favor Ninguém chore Por causa que eu fiz essa curta-metragem Que não é curta-metragem Com... Amor pra vocês E olha Sabe por que que eu fiz? Eu... Só num dia Eu... Eu economizei Sabe quantas imagens? 138 Entendeu, brother? Então, é por isso que eu quero que vocês gostem da minha... Da minha curta-metragem Que... Não sei se é curta-metragem E... Divertam-se E não chorem Por causa que é meio bizarro mesmo O amor do lampião Tchau